Melhor Ilumina lá, ilumina lá Come aí, deixa o que eu Ilumina lá, ilumina lá O desulado tá aí Já é? Já é Olha como os caras já não catam Vamos com agora E aí, quem vai no vinho? Seu gato, seu gato, seu gato Não, faz o sonho Bebeu um pouco, você vem aí O menino quando começa o meu moleque Eu tava gravando, eu tava gravando Eu tava gravando assim Eu achei que ele tinha uma cabeça Como um globão da ponte Bebeu, bebê tira uma onda Ele tava no baile esses dias ali É, velho, que aí todo mundo põe Se não cê ganha uma onda bonita, ele põe Aí já é Não, tá bom 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 Deixa eu passar uma olhada Eu passo por ele é o último Não, eu passo por ele é o último Vai pela feira Não, e aí, não vai chegar a nível não Você vai partir do pinto, então? Não, não é foda Minha vez eu vou passar por um bonita aí Não pode ser nada Minha vez não Antes de dormir vou falar com o senhor É minha vez que eu vou ficar aqui Léo Vou dormir pro que eu vou sair Não, você vai passar na bola pra você E você ficou aí ó Você nem foi Você tá sempre discutindo Eu não tô discutindo não Vai ver quem tá zoando ali ó Mas aí, posso falar uma baratinha? Toda mão que eu tomo você tá discutindo Olha a chuva, vai ver o que tá fazendo. Aí, ó, tá vendo? Esses dias eu tava vindo aqui, ó, tava quem? Tava você, o Kambuchi e o Danga. Você já tava discutindo o Kambuchi. Só vive discutindo, mano. Bonito é foda, mano. Só briga. É verdade, tomar um goró já era. É o Alck, é o Alck, é o Alck. Vamo aí pro extra aí, vamo aí. Tocar em pé, mano? Sem apoio. Tocar de maconha? Tocar de maconha? Como que é, né? Tocar de maconha? Tocar de maconha? Superar, representar, conquistar. Superstar! Tocar de maconha? Nossa, a violão desafinou, ó. Tocar de maconha? 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 Oi, 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 oi. E aí, canta o sapatinho aí, Marcelo. Vamos lá, dá o refão de novo. Pelo que eu sei, dos Manupuru, pelo que eu sei, nós vai fazer um boom. Vamos tacar fogo nela, já, já. Vamos tacar fogo nela, já, já, já. Pelo que eu sei, dos Manupuru, pelo que eu sei, nós vai fazer um boom. Vamos tacar fogo nela, já, já. Vamos tacar fogo nela, já, já. Vamos inflamar. Chega, Paulo. Pelo que eu sei, que eu sou, foi já, que me lembrou, se eu andei, pelo amor, andei por onde for. Por tudo que já passou, me retom a perícia, e se me perdi, me racou por outra coisa. Me dá, faz pra me poder buscar, força pra me liberar. Música 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 Oh menina, você que me afasta do mar Oh menina, com esse cheiro tão natural Me fascina, me leva pra um mundo real Oh menina, menina, menina Oh menina, eu sempre me fascino com seu cheiro Quando eu te acendo no isqueiro Eu só quero viver, eu só quero sonhar Eu tentei te esquecer, mas vi que não dá Em qualquer rolê, você sempre tá Sempre vem dizer, pra eu te acompanhar Eu aceito, vou não resistir esse efeito Que fica na minha mente e no meu peito A ver direito, do lado de você eu me indireto E vejo que a gente é um papo perfeito A desse jeito, só vejo que só tem a dizer Que é louco esse mundo que me leva a você Cheio, disso eu segui de tranquilidade No meio, dessa correria da cidade Receio, vou ter um ciúme de verdade Por meio, de sapos que tiram a privacidade Mas isso eu vi, que é um fato normal Todo mundo te quer, por ser tão natural Tem pra quem quiser ter, e em qualquer local Puto, eu sei que não é, mas só basta uns real Oh menina, você que me afasta do mal Oh menina, com esse cheiro tão natural Me fascina, me leva pra um mundo real Oh menina, menina, menina Eu quero, beleza? É te fazer uma rima e eu quero É te deixar no clima e eu quero É te fazer menina e eu quero Quero, 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 quero Quero Pedença, vem Que eu vou te dar Obrigada que eu quero Com essa cara de safada Que eu mandei Você não quer ser minha E te surra zero É te fazer uma rima e eu quero É te botar no clima e eu quero É te fazer E eu quero, 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 quero Oh moça Tá ligada que eu quero e tu pode me dar Sente força Acho que é mentira, tu mentira, se negar Oh moça Tá ligada que eu quero e tu pode me dar Sente força Acho que é mentira, tu mentira, se negar Só se nessa fita cê tiver com outro cara Nem me liga, nem me liga, tá larico, né minha cara Se tiver de ladainha, de frescura, você Se tiver na picadilha do meu clima, você Porque eu quero É te fazer uma rima e eu quero É te botar no clima e eu quero É te fazer menina e eu quero Quer, 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 quero O dedo cansou agora Deixa eu tocar um pouquinho O dedo cansou agora Cegado, cegado, e aí? Como que vai ser o lance das finanças agora? E aí, mano? Sete conto, nem preciso de contar Eu já tenho uma ideia do que vai ter que comprar Tá ligado? O Wilson, tô ligado que vai chegar com 10 Então você foi eliminado O Wilson, tô ligado que vai chegar com 10 10 Bonita vai chegar com 15 Não vai não, Bonita? Quinzão? Ah, o que que tem? Vai pagar a pizza, Bonita? Ah, Bonita Não, eu acho que é o seguinte, então Eu e o Wilson compro o goró e você compra a pizza, certo? Comprar pizza, mano Fica tudo firmeza? Vamos Então, eu vou comprar o goró com o Wilson e você compra a pizza É bom ligeiro, hein? E aí? Solta aí E aí? O que? Vai o dinheiro na minha mão Não me rolou de entrar no essa, não? Não pode Porra, mano, eu queria ir no essa A cena de comprar o goró legal Tá jogando fora, hein? Tá com bastante, hein, Will? Ah, caralho Salve! Beleza! Sei que a locadora tava aberta até agora Pode entrar só até o estacionamento? Trampar pra bilha e nunca mais, nem fudendo É eu que sou louco Cadê o vinho que tava rolando aí? Vai, 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 vai Aê, foi aí Aê, foi aí Aê, você tem que falar Tens, mano Vamos lá Tens, mano Ô, tem outra Aí, se fizer Tens, tem outra Que que é, João? Vem aqui, man. Quem é, Paulo? É, João. Aonde ia cair? Você tá vendo aqui ó? Ah, bom dia, mano. Bom dia, gente, cola a praia, hein? Quem? Você? Eu tava de boa lá, Lião, não falei nada, não. Você veio fazer alguma coisa? Não. Eu cheguei com as beijas que eu tava lá, mano. Fala. Que espelho que você tava lá? Eu escrevi por causa do Rael. Eu não vi essas beijas não, mano. Você e o outro? Então, mano, fica com as beijas que eu. Não, não. Vai, vai. Parece que vocês tavam colar lá na praça, pra ver os caras colando na praça. Vou colar lá, eu vi vocês vencem. Não, eu vi pra ele, mano. Eu não vi isso na hora. Amor não, eu vi. Não, eu vi, velho. Não, eu vi. É, esse aí pra pegar o seu CD, mano. Peguei sim, velho. Tá bom? Mas lá fora, vem e chora. Que moro. Ficou bom? Ficou bom? É, mano. Aí, mano, aí. Tá lá em greve. Aí, aqui, a mulher e a sua... Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. O meu cartão tá com o cara, o cara tá com o cara que tá, mano. Ah, vai lá, mano. E aí? Vamos, Raro? R$ 7,00 tá aí já, mano. Mas isso tá onde? Eu não vi. Aí, tudo de R$ 1,00 aí, ó. Tá gostando, velho. Até que eu vi o dedo de casa. Olha os caras do dinheiro aí, a mamada, meu irmão... Tô lembrado. Tô mamada, hein? Tô te tomando. Tô te tomando. Tô te tomando. Tô tentando cantar. Tô tentando cantar hoje. Tchau, tchau.